Jogou o toque que acabou o marachua, quem tiver lá na caixanga vai ser mal pra adiantar Pra trabalhar o produto cem por cento, só vai te dar pra virada E se tentar subir, só tá pra descer, se não aceita ainda eu tiro o fome e ninguém vê por quê Já não falou que tem que ir de direita, ele vai ter que dar um jeito Manda quem pode obedecer, quem tem juízo, e se vai te exafrar Aconteceu, não teve como evitar, o defeito dos amigos foi muito escrofiar Minha de tudo, do bom e do melhor, que escaldou com o bonde Falou demais, vomitou tudo que sabia, nem conhece o Sabuca Devido a isso, na verdade, tudo mudou, o pau assumiu o casal Se tiver erro, se corrigir com o acertor, e vai pular fogueira Ao respeito, se tiver erro, e vai pular fogueira A pedido dos amigos, essa é da antiga, meu céu sabe cantar assim, ó As vezes foram o grande nome, lembrados com a emoção Os amigos dos amigos, pode vir lá no João E seja sempre todo meu, bicho mané É rapaz do som desse rap, na guerra ao som do fuzil Pois o Sabuca e o Ninho perde A galera aqui na terra, manda abraço aí pro céu Vocês que já se partiram Mas são lembranças com carinho por toda a comunidade Pra você, bravo guerreiro, que anda de fuzil na mão Esse rap é seu humilde Vamos falar do grande nome, que passaram por aqui Do saudade do Russinho Do Alex e do Jami, também viemos falar Do Pimenta e do Acrim Pois não podemos esquecer, que o destino foi cruel Com Betinho, nosso amigo, que partiu e tá no céu Foi numa tarde de sábado Perdemos o patrioto, dá dois amigos, dois patrão Uma cara e uma fala Não tem genérico E prestar mais homenagem ao nosso irmãozinho DJ W, o imperador Mas esse rap tá humilde Eu disse na que geral tem É isso que incomoda O bode da pedreira Eu disse o bode da pedreira Só bota de la costa Não é basculação O bode só bota la costa Do jeito que a mulher gosta Só bota la costa Eu disse na que geral tem É isso que incomoda O bode da quareta Eu disse o bode da quareta Só bota de la costa Não é basculação Eu vou pegar minha pistola E meu fúzio Dois, dois, três O resto é com vocês Hoje se meio sinistro 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 E todos que nós mata Ou leva fé no teu discípulo Leva fé porque eu não me dou Os caras tá de forte Amanheceu soltou fogos E pode vir aqui o movimento tá aberto Eu tenho discípulo Pode cheirar Os caras tá no posto E se vinha joga o Granada É ódio do patrão Quem mais aqui não for O imperador Mas se os velhos tá pensando De entrar aqui na favela Aqui o ritmo é nosso E pra tu tentar mudar E vai ter que escutar Porque esse papo de tabaque Então pode ficar tranquilo Mas nesse papo de tabaque Então pode ficar tranquilo Hoje se pode piar Mas vai ficar sinistro Que o bonde quer pra pista Mas se os velhos tá pensando Se tomar de invasão Nós temos para eles Se precisar de ajuda Deixa eu pegar no celular Caju é teu Hoje se pode piar Que o bonde quer pra pista Hoje se pode piar Que o bonde quer pra pista Hoje se ela é toda boa DJ W o imperador Aqui Não tem genérico Vamos só de camisinha Boto ela pra chupar 20 dias de rolo Nós somos só de camisinha Porque ela gosta de prazer E faz qualquer posição A sua mina gosta muito Mas é só pra dar um lance Não pode se apaixonar Ela tem dó pra sair Mas só se tu cora com ela Nem dois meses Tu fica junto E logo tu conhece É porque ela é toda boa Mas é conhecida E se eu boto tudo Você diz que é pouco E se eu tiro pra fora Eu já me sinto amigo É interna fraqueza Mas olha que beleza E se a cama já Você fica chorando E fica dizendo Mas se você reclama Que não foi bastante Então procure um elefante É umDA O cara já te limpi Cada um já instruments DJ W Oro Imperador O que eu me desprezo Que teve mim Edicto Nunca vi Mulher gulosa Mas vai Tumpa o mal A mulher Fica com sede E suba Uma sede Obrigado.